E aqui eu vim no mercado Mix Mater para pesquisar um pouco os preços. O arroz está por R$ 4,69, espaguete R$ 4,89, açúcar R$ 4,19, biscoito R$ 4,89. Olho R$ 5,69, creme de leite R$ 2,19. Vamos ver aqui o preço, cadê do refrigerante? Aqui está por R$ 9,45, 2 litros e meio. Vamos pesquisando, para encontrar alguma coisa legal. Olha aí, está R$ 1,65. Mais R$ 1,6,19. É, tem muita promoção, a garrafa de água aí, R$ 1,79. No varejo, no atacado, está por R$ 1,59. Vamos ver aqui o fardo de água, né, se tem o preço. Tem não, o preço do fardo de água, não. Aquela pipoca famosa aqui, do Recife. R$ 3,29, né. Há umas chips. Que delícia. R$ 1,75 aí, ó. Puxa, barato demais, né, não? Poxa, essa aqui também é legal, eu gosto. R$ 89 dessa água aqui, ó. Boa, R$ 510 ml. Mas eu me dei, não é realmente R$ 510. Não, R$ 510. Aí não quer dizer R$ 500 mesmo. Pega também a nossa amiga aí, ó. Fazendo as compras aqui, ó. Isso, copando um pouquinho. É, isso aí, ó. Bom preço. É do Recife, você? Aqui, ó. O que fala o seu nome? Uasca. Uasca, né? É. Beleza. Eu sigo o seu canal. Muito bom, né? Obrigado mesmo, R$ 1,75. Valeu. Boas compras aí. Obrigado. Olha aí, ó. Que detergente, né? Olha aí, ó. O doni, né? Aí no caso está por R$ 8,99. Olha aí. Sabão em pó. Está por R$ 3,79. R$ 3,79. Muita promoção, isso. Marciante R$ 159. R$ 590 no vario. Olha. Aqui o dragão. Nossa marca dragão é bem famosa. Sim, agora eu quero ver a parte... Vou dar uma olhada aqui no papel higiênico. Olha os preços aqui, né? Todo mundo utiliza o papel higiênico, né? R$ 4,19. R$ 2,59. Tem um que é mais caro. Cadê? Isso aqui é de R$ 10,79. Atacado R$ 9,79. Aqui é a vassoura. R$ 27,16,99. R$ 16,99. Tem R$ 19,49. É. Tem muita coisa boa. Muita promoção. Isso aqui também é bom da veja. Agora vamos dar uma olhada ali. Não tem feijão. Açúcar, né? O peixe lá. Açúcar cristal. 4,25. Feijão preto. Feijão pai ali no Carinhoca. R$ 6,59. Tá barato, disse. Tá ótimo o preço do feijão. Aí feijão pai Helena preto. R$ 7,29 a unidade. Barato. Arrumando ali as áreas das verduras e frutas. Café. Vou dar uma olhada aqui no café. Isso aqui é café? É café ali. Vou dar uma olhada aqui no zero cálculo. Nador Santo, né? R$ 13,95. Tem o mais baratinho, né? R$ 3,9, né? 100ml. Tem o de R$ 13,15. Tem o de R$ 5,95, né? Nador Santo e líquido. 100ml. Aqui vamos dar uma olhada nos cafés, né? Esse é o Santa Clara. R$ 4,24,99. Tem o mais baratinho ali. R$ 16,99. Achei mais pouco grama. É 100 grama. Nesse outro aqui é mais grama. É 200 gramas. É uma opção de café grande. Nesse caso, tá por R$ 19,99. Nesse caso, bem especial. Aqui os cafés. Nesse café, né? Tá por R$ 3,39. Café nesse café. Saludo. R$ 4,99. É. E pra cá eu acho que é o café mais barato. É nada. É. R$ 17,59. Fiz de papel. Santa Clara. Tá por R$ 4,99. R$ 7,79. Varejo. Café. Santa Clara. R$ 8,59 aqui, ó. Clara no índio, né? E esse outro aqui, ó. Café Pilão. R$ 7,99. Varejo R$ 8,9. Café Corações, né? Café Três Corações. R$ 8,25. Muita coisa boa. Varejo aqui, ó. Café São Brás. R$ 8,9. R$ 8,19 no varejo. Café tradicional. R$ 5,99. Esse café aqui é muito famoso. Maratá. Tá por R$ 8,5. Matacá de R$ 8,19 no varejo. Almofada. Café nordestino, almofada. R$ 7,75 no varejo. Café peitinho. Tá por R$ 7,75 no varejo. R$ 250 gramas. É, é, filho. É muita coisa boa. Muita variedade isso. Só falta só o dinheiro, só a grana. Isso aí. Vamos olhando ali. Mais frutas, né? Que eu falei. E aí, refrigerante. R$ 15,99. Coca-Cola. R$ 14,99. Deixa eu ver. Vou dar uma olhada aqui primeiro nos frios, né? Vegetais congelados. R$ 2,20. R$ 23,99. Ah, no caso aqui é frio. Muita gente também não gosta não. No caso é batata frita, né? Fogo. Batata frita. R$ 25,29. Isso aqui é morango, velho. Santa Catarina é morango. Tá por R$ 16,95. A mora aqui que tá mora é bom demais. Tá por R$ 16,29. R$ 20,29. Isso aqui é macaxeiro. Mandiota surpresa nessa área. R$ 21,99. E ali, dropolis R$ 26,89. Tá fazendo saudável, né? Dropolis R$ 17,99. Aqui, dropolis também. Ervilha R$ 19,99. R$ 19,99, né? E aí, vegetais importados. Dropolis. Olha aí, olha que legal isso aqui. Olha aí. É bom demais. Eu sei que muita gente gosta disso aqui. Hamburgui de frango, né? R$ 1,49. Viagem também R$ 49,99. Hamburgui perdigão R$ 1,39. Esse aqui é mais baratinho, R$ 79,00. Hamburgui tradicional. R$ 26,00. É, agora vamos olhar outras coisas aqui. O pessoal mais procura aqui é a carne de chá. Tá por R$ 22,90. É, R$ 22,90 a carne de chá. Bom. Tem aqui também de R$ 12,79. De R$ 400,00. Tem de R$ 13,89. E essa é a coisa da carne de chá. É, a linguiça cílina perdigão, mano. R$ 6,95. Essas fininhas, né? É, essa é gostosinha. Não gostosa, mas faz mal. É, aumente o colesterol. É, que monte de chá. É. Exatamente. Eu só coloco no feijão. Eu também. Aqui mesmo, a minha cura. Só no feijão. Você tá por... Não sei lá o preço aqui dela, né? Tá por R$ 28,99, né? R$ 494,00. Tá sadia. É, porque eu tenho que colocar um pedaço aqui que vai ter alguma coisa. É, é bom. Colocar no feijão e ficar. Poxa, foi. Língua de calabria de Ceara. R$ 400,00. R$ 9,49. R$ 10,29, R$ 400,00. Quem gosta de martadela. A carne sem osso, né? Tem de R$ 12,65, R$ 8,49. R$ 400,00. Essa daí... R$ 3,69. Bom, preço, né? É, um fardinho desse tá por R$ 11,94. O quilo tá por R$ 34,72. O beico. O beico tá por R$ 40,00 o quilo. O fardinho desse tá por R$ 16,00. Orelha, suína. O quilo R$ 24,69. O fardo R$ 12,79. R$ 10,89. O peito de frango. R$ 29,79. Biche Masterboy. R$ 69,69. Fote preto de R$ 39,01. Grossa. Olha, no caso aqui é de frango, está por R$ 2,99 Peito de frango R$ 16,49, coxa R$ 1,99 Filé de peito R$ 19,90 Está bom, vou levar, vou comprar um aqui depois R$ 1,99 Que é R$ 1,49 Peito de frango Coração R$ 1,99 Coxinho R$ 1,99 Sobrecoxa R$ 2,99 Fígado R$ 2,99 R$ 1,99 R$ 1,99 Agora os queijos R$ 7,53 E o quilo está por R$ 28,99 Moçarela R$ 27,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 R$ 1,99 Está em conta, tem lugar que está mais caro O mortal dela é R$ 22,90 R$ 1,99 R$ 1,99 Peito de frango Sabe Estou dando uma olhada aqui Só mesmo Ô senhora, ele chegou Tá certo A mulher queria falar para vocês Suíno 25,99 É coisa boa Se não me dar uma olhada aqui agora É Outros alimentos né Hamburgo Eu já passei na área de Hamburgo R$ 4,99 R$ 4,45 R$ 5,75 R$ 5,75 Friboso Esse fardinho é de Guaraná Guaraná é gostoso Mas... Filé R$ 20,49 R$ 20,49 Portadinho aqui Filé R$ 7,59 Coração G 1kg 1 kg Moela agora Moela 12,49 Moela 12,49 E o coração está caro 38,49 Coração está caro E aqui aí saber qual você comprar E assar o ovo Fritar o ovo Destaque de frango 1,85 Pizz É muita coisa boa Aqui R$ 29,90 Chilé de peixe R$ 29,90 R$ 29,89 Chilézinho sanguinho R$ 29,99 R$ 29,99 R$ 29,99 Esse é o O informe É um bom demais R$ 20,89 Vamos olhar aqui As verduras e legumes Aqui o farro está com R$ 51,97 R$ 2,50 Barato Requeijão ali Vamos dar uma olhadinha também no requeijão Vamos ver o preço Ali base 5,69 200 gramas Essa é uma das melhores que tem Com sal Amentou um pouco a mazarina Não, a manteiga É uma das melhores que tem Requeijão Bom leite R$ 8,39 R$ 7,99 Requeijão R$ 8,39 R$ 8,69 O requeijão O requeijão R$ 9,99 R$ 9,99 220 gramas Quem gosta de Graviola e eugurte R$ 5,20 E ele disse o que? Olha Vamos dar uma olhada aqui na banana Na banana está com R$ 8,79 R$ 8,79 R$ 5,49 R$ 5,49 R$ 5,49 Bonita demais Estou vendo aqui na Comprida R$ 8,79 R$ 8,79 Tá bom Vê se tem lugar que está mais caro R$ 7,87 Girei no R$ 4,80 Um pequeníssimo O quilo está por R$ 5,99 A melancia O quilo está por R$ 1,89 O mamã Aqui está bem caro R$ 2,94 O quilo está por R$ 10,90 Está por R$ 7,59 500 gramas Esse é cimento Esse é cimento Esse é cimento Não que dá por R$ 1,99 Cuidado oi eu vou entrar por 379 o irmão 425 pouco 399 maracujá 11 90 nossa abacaxi 5 79 não tá legal tá 590 tá vendo melão 899 maçã né 1299 eu não sei se vai dar direito autorais com essa música aí a cenoura aí ó batata inglesa 699 e a cenoura 990 essa daqui o chuchu 899 499 só você trabalha aqui compra por aí a abóbora comum 599 tá legal e agora aqui a beterraba 990 batata 599 aqui o vídeo 99 um amigo meu ver aqui nesse mercado eu acho que tava bem barato tava com oito reais parece por algumas coisas e aí é especializadas caixinha do pará e amendoim 499 eu não sei se tá faltando alguma coisa mais meu amigo alho 799 eu acho que tá faltando é o alho ali a macaxeira e 379 né um ano o que eu ganhando aqui eu preciso do ano o cara 799 e aí o que você bola também se eu lamento demais 1090 não é isso também as peras a pitaya tá cara demais Aí, aqui tá, é R$19,90, um quilo A pera, né? R$155, pera, R$155 QE, R$23 Pera portuguesa, R$18,99 Essa daqui O alemão, tá R$299,00 Pera portuguesa, R$18,99 R$19,99, importada, né? A massa é importada É promoção e preço baixo R$199,00, aí é R$199,00 Sim, brócolis, o brócolis é bem caro em algum lugar, né? Não vê aqui quanto é Dependendo do preço, eu vou levar um disco aqui Tá bonito, viu? Deixa eu ver o brócolis Brócolis R$13,49, oxe Não Pipinho R$159,00 R$13,38, dois pipinhos É Não esquecendo nada mais, não Aqui o Pimentão R$7,89, amarelo E a uva é bem variada Olha o preço mesmo Aqui é pouca quantidade R$250,00, R$7,00 R$500,00, R$11,00 É, tá legal Não vou olhar mal o que agora Pimentão R$10,90, ali Pimentão é tradicional, né? A tomate R$10,90, também Sim, aqui É quem gosta de margarina De 15kg R$162,00 Esse aqui, Adeline Nossa Senhora, isso aqui não é bom não É bom você estar Invitando comer essas comidas, meu amigo Deixa eu passar ali no Chocolatado Vamos dar uma olhada lá Porque a vareja é atacado, né? E você compra barato Algumas coisas, pouco centavo Você economiza Chocolatados R$1,95, R$180,00 Fécula de mandioca Fécula de mandioca R$10,85 Economia em caracatinho da loja Instâncias R$29,65 Tem buscado de cana Tem um pastel E agora eu tô passando aqui, olha Amido de milho R$63,89 Onde você vai comprar A melhor carne da região, né? R$35,00 Olha a promoção Trigo, R$45,00 R$15,90, o quilo Rousca, R$51,90 R$28,99, o quilo Olha o patinho Patinho na promoção Faria de trem Que tapou R$79,50 R$25,00 É muita faria Fazer coxinha aqui, olha R$5,00 Tapou R$19,49 Vamos dar uma olhada aqui no leite Parabéns, né? Leite, um leite R$7,39 Ah, atacado R$6,99 R$7,39 Neste Ninho, né? Silvia Começando na Joana Vibica Que parabéns, Silvia Aqui tá por R$7,69 O café é um desse aí, ó Leitíssima Tira com juba também No caso tá por um litro, né? De leite da vida Leitíssimo Tá por R$8,49 Esse daqui, ó E talacte Acho que é o mesmo preço Que talacte O ninho R$7,89 Leite integral Desnatado Também tá o mesmo preço Chegou o camarão cinza E na promoção Com apenas R$22,90 O quilo Não ouviu, não ouviu Acabou de chegar O camarão cinza Camarão cinza Nesse exato momento Que custava R$27,90 Um litro No meio Tá por R$1,89 Bolacha Quem gosta de bolacha R$2,55 Biscuitos R$1,99 Aqui pela bolacha Biscuitos Cracko adicional R$3,99 Isso aqui é gostosa Integral Isso no caso é uma mania Tá por R$4,95 Varejo No atacado Tá R$4,95 Biscuitos R$3,55 Crenha CAC Marila Vitarela Maria Baunilha Tá por R$4,65 R$3,50 Sim, eu gosto disso aqui Isso aqui é gostoso Biscuitos Paraty R$4,55 Acho que eu gosto É esse daqui Biscuitos Cadê o preço? Tá por R$4,29 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 Leve 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 e crocante Tá por R$4,79 R$4,79 Né? Recarada que o dia da loja hoje Com promoção Não esqueci Que agora é o grande dia É o dia mais esperado da semana Vamos você vai dar Torrada, né? Baldo Aqui ó No setor de frutos Aqui as bolachinhas E continuou a promoção da chá Acolha a chá de polva e agulha E leite de terela Né? Tá gente olhando R$4,69 Biscoito de coco Cheio de 19 A poxa O primeiro que comprasse Biscoito de coco Era R$2,00 E pouca Tá aliviada por aí O pessoal tá ali Tá mais ou menos cheio Esse amor tá com calcheio também Não sei se ela tá achando baral Esse cabalha tá malhado aqui no leite ninho Mas a variedade aqui é grande R$4,179 Né? Suíste tradicional, né? De morango Olha R$4,189 Isso aqui No prêmio, né? Isso é bom Embalagem do mestelinho Tá por Mestelinho Faz um mais, né? Um a três anos Tá por R$6,179 Poxa Caro, né? Caramba, que filho Hoje em dia O FIFI sai muito caro, meu amigo Pra isso Aí dá por R$104,90 Poxa Deve ser um leite bem especial mesmo O ninho tá por R$19,95 R$350,00 Tem R$18,95, né? Leite por ninho Semi-desnatado Tem R$16,89 R$3,80 Atacado R$15,89 Varejo R$16,89 Leite em pó R$3,80 É, quem tem filho Realmente Tem que gastar muito Isso Você não vai gastar pouco não, filho Isso aqui são baratinho Mas isso daqui Eles Cadê leite em também Tá barato R$25,59 Outra aí Leite em pó Itambé R$26,49 Ah, esse Itambé é bom Não procuro Camponesa R$29,99 Camponesa também é bom É uma delícia R$25,89 Leite em pó Camponesa Acho que isso é isso mesmo Eu não vou Deixa eu ver se os grandões fardos Tá por conta Ah, tá macho não Sim, aqui as aveias R$15,95 R$750,00 É, é melhor você comprar as suas grandes e comprar as suas pequenas Tem de 10,49 500 gramas, né Aumentou bastante agora As caixas 450 gramas agora 9,49 9,49, né A aveia caco e flocos Eu gosto mais dela Em falero Em falero é melhor 9,49 Em flocos Em flocos fino Sim, aqui eu gosto De flocos fino é bom A tradicional é essa daqui de cima 170 gramas Eu compro essa aqui, meu Eu não compro mais nenhum Eu compro agora sim É, nas caras de produtos naturais É melhor Aqui maisena, né Amido de milho 10,35 no varejo Atacado 9,75 9,49 22,55 É, eu vou finalizar o vídeo Eu já estou aqui cansado de tanto falar, velho Nossa senhora A caixa completando já umas meia hora já, né Aí pronto Aí eu vou finalizar E vou comprar algumas coisas, né Aqui está a minha cestinha Aqui, ó Musilom 7,99 Esse é o preço mesmo dele 9,45 30 gramas O outro é de 360 gramas Ah, poxa Que diferença Diferente, né É melhor eu comprar o 360 gramas É Deve ser a A vitamina que tem Diferente, né A chocolatada 3,65 A chocolatada 7,99 Olha os preços aí Vai vendo A gente está lá Aqui, né Chocolate 6,39 A chocolatada 8,99 no varejo Atacado 8,65 Ah, isso aqui tem um Um boi Tomando um copo de chocolatada Eu realmente De primeiro Eu tomava muito achocolatada Mas hoje Eu tomo muito não Parei bastante, né Atacado 5,89 Varejo 6,25 É Eu tomei muito nesse carro A chocolatada 9,75 É Eu vou parando por aqui mesmo Quero saber sua opinião, né O que é que você achou dos preços Tá legal, né Se você vem aqui Deixa aqui embaixo seu comentário Que é de grande importância Não esqueça jamais, né De deixar o seu comentário De deixar o seu like, né Isso ajuda bastante, né A divulgar esse trabalho Para mais pessoas, né Conhecer aqui o mercado E ver os preços, né A diferença aqui Do Pernambuco, né Do Recife Aí para o seu estado Ou para o seu país, né Você que tá comprando aí, né No mercado da tua cidade, né Qual é o preço aí? É caro, é barato Aqui vale a pena O custo de vida aqui é bom Esse não é muito caro demais, não, pô Esse dado do Brasil Que o custo de vida É muito caro demais Pois é, o Nordeste é bom Principalmente No interior, né No interior é muito mais barato Aquelas feiras de rua Oxê, é barato demais Que eu assisto aqueles vídeos, né Pessoal apresentando Aquelas feiras de rua As mercadorias lá É muito barato Banana tá muito barato Lá tá por 50 banana por 5 reais, pô Um dia disso Fui comprar ali Uma palma de banana 6 reais 7 reais Vixe marido Preço absurdo Olha só, gente A variedade de peixe, né No caso aqui é o peixe Pilato Tá por R$19,90 Ele já tratado Esse aqui Vá o outro aqui, né Ele tá tratado Mas me tiraram Essa que eu mandei Ele tá por R$17,99 Pilato também Esse ali tá por R$19,90 Vou fazer esse outro aí A variedade de peixe Bonito Grandes E o peixe achou Tá por R$14,90 Quilos Comprei um pé E o outro ali No caso é a peixe cavala E o peixe Tá na manete R$18,90 Acho que é esse daqui O outro ali é Camarãozinho É bem bonitão E eu comprei Não, é aqui Comprei tilápia Comprei frango Comprei o cavalo É, bom O legal é que ela aceita, né Vários cartões, né De crédito Tá vendo Os cartões de crédito Que ela aceita Débito Vale, alimentações Tá vendo que maravilha E refeições também, ó Esse aí que é o famoso mercado Mix Mateus, né Contrava- Versão de crédito Um ciclo O fim de crédito Obrigado.